Depois de sabermos da busca e apreensão na casa do Gustavo Geyer, o próprio equipe traz novas informações. Então vamos ver. Eu não sei nem como começar a gravar esse vídeo. É tão surreal o que está acontecendo que eu estou há 10 minutos sentado na frente do computador pensando como que eu começo a explicar essa loucura que aconteceu hoje. Hoje eu recebi a Polícia Federal na minha casa, 6 horas da manhã, esmurrando a porta, assustando o meu filho. E aí eu não sabia, porque o inquérito é sigiloso, não tem como você saber porque eles estão lá, eles não falam. Eu fui ficar sabendo agora, obviamente, pela imprensa. Eu, que estou sendo investigado, não posso saber de nada. Meu advogado não pode saber de nada. Mas a imprensa, graças a Deus, essa imprensa trabalha de uma forma tão maravilhosa, né? Já me passou todas as informações. Aparentemente, eu estou sendo investigado por corrupção, de via de verba de gabinete, formação de quadrilha... Esqueci alguma coisa? Estou com o meu advogado aqui do lado. Peculato. Peculato. Vamos lá. O Mocip, uma associação, uma ONG, uma associação não governamental, chamada Idiasi, de acordo com a imprensa e de acordo com o Alexandre de Moraes, essa Idiasi foi fraudada ou se usou documentos fraudados para serem formadas. Aí vem o detalhe. Essas crianças, ou essa fraude que eles estão falando, é do conselho anterior ao novo conselho dela. Então, esse conselho anterior, lá de 2003, parece que teve realmente essas pessoas que não têm idade para ter assinado a formação dessa OSCIP. O conselho de agora é totalmente diferente. A verba que eu iria destinar nem foi destinada. Olha que curioso. Não houve transferência de dinheiro público nenhum para essa empresa. A verba que seria destinada seria para a empresa do conselho que é agora. E o que é essa empresa? Não, OSCIP, né? O objetivo dela é fomentar a criação de novas associações e grupos que defendam a bandeira da direita. Então, existem muitas, por exemplo, mulheres que cuidam de cachorros, de crianças, grupos que ajudam pessoas de rua, que precisa formar uma organização, uma associação, para que ela possa receber verba e daí poder ajudar mais pessoas. Esse era o objetivo dessa OSCIP. E aí eles estão pegando um trem de 2003, 2003, e querendo colocar em cima de mim. 20 anos atrás. Como se eu tivesse alguma coisa a ver com isso. Sobre ela é isso. Beleza. Então, eles estão me acusando de um crime que não aconteceu. Não foi transferido dinheiro nenhum. Segundo, falando que aqui onde é o meu escritório político, funciona a minha escola. E o que eles estão usando de base nisso? Seguinte, quando veio a pandemia, eu fiquei pagando aluguel daqui durante um ano. Sem ter aula. A gente não pôde dar aula na escola. Então, o que aconteceu? Eu transformei a minha escola em uma escola online. Transformei essa escola em escola online. E eu percebi que não precisava mais voltar para o espaço físico. Ela ficou online. Quando eu virei deputado federal, eu transformei aqui o mesmo endereço que eu já estou há 11 anos. Nesse mesmo endereço. Eu transformei o meu endereço da escola em escritório político. Só que a escola é online. Nunca houve uma aula aqui. Nunca entrou nenhum funcionário da escola online aqui. Absolutamente nenhum. E eu convido a imprensa de Goiás a vir aqui. Se você é da região, vem aqui no meu escritório. Rua T38 com a T58. Pode vir aqui, andar, tirar foto, fazer filmagem. Imprensa, mais Goiás. O que vocês quiserem. Podem vir aqui e ver se tem alguma coisa de escola aqui nesse endereço. Então, estão falando que eu estava usando verba de gabinete para pagar aluguel daqui. Sendo que aqui é uma escola. Pelo amor de Deus. Sinceramente. O que aconteceu? Quando eu transformei isso aqui em escritório político, eu não mudei o contrato social antigo da época que era escola. Porque a escola já estava online há mais de dois anos. Mais de dois anos. Depois de alguns meses, eu percebi isso e mudei o endereço do CNPJ para a escola online. Beleza. Desfazueli. Então, de alguma forma, quero usar minha cota parlamentar com o Desfazueli. Sabe o que é o Desfazueli? Desfazueli é um perfil no Instagram que eu criei em fevereiro de 2023 para vender camiseta fora Lula e Lula Ladrão. É isso aqui. Essas camisetas de R$ 49, adesivo, adesivo, camiseta, era isso. Adesivo e camiseta. Essa empresa nem existe mais há muito tempo. Não vendeu bem, não foi bom, eu não estava fazendo divulgação, então não teve rentabilidade com ela, eu larguei de mão. Só isso. É um perfil no Instagram de venda de camiseta e adesivo contra o Lula. É o Desfazueli, que a imprensa está falando que é uma empresa que eu criei para desvio de verba. Essa empresa nunca nem sequer teve local físico para ela. O único local físico que a gente colocou, e aí eu vou entrar no motivo de eu ter sido recebido da Polícia Federal, foi no endereço de um cara que trabalhou comigo muito tempo atrás e lá ficava o estoque. Então, no contrato social ficava o endereço dele. O nome dele é João Paulo. E João Paulo está preso. Agora eu quero falar uma coisa séria com vocês. O João Paulo é um cara que sempre ajudou a gente nas manifestações, na campanha. Ele estava no 8 de janeiro. Contra a minha ciência, eu não sabia que ele tinha ido para lá. Ele foi para o 8 de janeiro e ele foi preso. Quanto que foi preso? 15 de agosto de 2023, ele foi preso pelo 8 de janeiro. Só que, no mês de março e abril de 2023, ele tinha criado uma empresa que se chama Goiás Online. E essa empresa prestava serviço para mim como divulgação de ação parlamentar. E cuidava da Facebook, respondia a galera no DM, no Facebook, criava alguns cards. Só que o trabalho dele estava muito ruim, sinceramente. E eu fechei, encerrei o contrato com ele, dois meses e meio depois. Estão falando, Alexandre de Moraes abriu o inquérito, dizendo que eu financiei o 8 de janeiro, por conta dessa transferência de verba para a empresa do João Paulo. Só que, o João Paulo trabalhou, para mim, em março e abril de 2023. Três, quatro meses depois do 8 de janeiro. É tipo assim, eu financiei o 8 de janeiro, depois do 8 de janeiro. Eu tive acesso a esse inquérito quando o João Paulo foi preso. E é uma coisa que eu nem dei atenção, porque era tão surreal. É um negócio tão alucinado, que eu falei, não, isso aqui não vai dar em nada. Beleza, então está explicado. O Edize, a escola, o Desfaz o L. Dinheiro do assessor. Agora, vamos lá. Foram na casa de um assessor meu e encontraram esse mundo velho de dinheiro aí, esparramado no chão. 72 mil reais. O que a imprensa não fala? O meu assessor mora com a mãe dele, uma senhora de 73 anos. Essa senhora de 73 anos, ela tem 10 salas comerciais e duas casas comerciais que ela aluga. E ela guarda o dinheiro na casa dela, porque ela não confia no banco. E ela tem medo do Lula fazer igual o Collar fez, de ir lá e tirar o dinheiro da conta de todo mundo. Então, com medo de deixar o dinheiro do banco, ela pega e recebe os aluguéis e deixa na casa dela. Esse dinheiro é o dinheiro suado de uma mulher que trabalhou a vida inteira, uma senhora de idade, que tem 10 salas comerciais e duas casas comerciais. Eu vou apresentar os contratos de tudo que eu estou falando, tá? Ela recebe o dinheiro e guarda na casa dela, com medo do banco levar. Olha, eles pegaram o dinheiro de uma senhora de 73 anos. Todo o dinheiro suado que essa mulher guarda a vida inteira, eles levaram o dinheiro dela. Estão falando que foi a casa do meu assessor. A casa é da mãe dele. Ele separou recentemente, foi morar com a mãe e pegaram o dinheiro da mãe desse assessor. Curioso, sabe o que a Polícia Federal tem perguntado para as pessoas que eles fizeram busca e apreensão hoje? Porque está falando que é corrupção, está falando que é desvio de dinheiro público. Sabe o que a polícia perguntou para as pessoas? Se eles têm postado coisas contra o STF, se eles têm postado alguma coisa contra o Alexandre de Moraes, se eles têm raiva das instituições. Pelo amor de Deus. O que tem a ver, né? Vai lá fazer busca e apreensão, né? Estou com o meu advogado do lado aqui. Vai lá fazer busca e apreensão por corrupção e fica perguntando se não gosta do Alexandre de Moraes? Agora vamos lá, galera. Vamos falar sério aqui. Nós estamos na dois dias das eleições aqui em Goiânia. O candidato que eu apoio, meu amigo Fred Rodrigues, está em primeiro lugar, está na frente das pesquisas. Curiosamente, eles criaram todo esse malabarismo de narrativa judicial para fazer uma busca e apreensão na minha casa. E só fazer manchete. O importante é fazer manchete. Eu, Gustavo Gaia, era envolvido com alguma coisa de corrupção. Eu nunca desviei um centavo de dinheiro público. Quando eu saio para comer e pago a comida e vou comprar o picolé, eu pago o picolé com o meu dinheiro. Pode ir lá, lá. Eu não tenho colocado gasolina no meu carro com dinheiro público porque eu estou aqui em Goiânia. E se eu estou em Goiânia, eu não uso gasolina da verba parlamentar quando eu estou na minha cidade. Eu só uso para ir e voltar de Brasília. Eu vou apresentar tudo o que eu estou te falando. Só que eu fiquei sabendo agora disso. Eu estou com tanta indignação que a gente sente. Tanta indignação. Curiosamente, esse inquérito foi aberto logo depois que eu comecei a campanha contra o PSD e logo depois que a imprensa divulgou que eu tinha conversado com o Elon Musk. Aí, curiosamente, no dia 24 de setembro, abre um inquérito sigiloso que a gente não pode ter acesso. A imprensa sabe de tudo. Basicamente é um phishing, né? Vamos acusá-lo de qualquer coisa, de corrupção. Arranje aí, tem pessoa anando, não sei o quê. Arranje alguma coisa. Seja criativo, né? Para ele se defender. E vamos atrás do que interessa, que é a destruição dos parlamentares da direita. Simples. Simples, descarado. Isso vem depois de escândalos do judiciário, de venda de sentenças. É assim que o jogo toca, meus amigos. O sistema judiciário serve só como uma ferramenta para aqueles que estão no poder. Eu e meu advogado não podemos ter acesso. A gente está sabendo do que está acontecendo porque a imprensa está divulgando. Aí eles tentam, dessa forma covarde, associar o meu nome à corrupção e desvio de dinheiro público. Eu quero que eles provem que um centavo foi desviado. Um centavo sequer. E digo de novo. Imprensa de Goiânia e de Goiás do Brasil pode vir hoje. Aqui, as portas estão abertas, serão muito bem recebidos. Venham aqui hoje e me falam se tem a escola de inglês aqui no meu escritório. Eu vou fazer um vídeo agora andando por aqui e vou soltar no meu Instagram. Vai lá e olha se tem alguma coisa de escola. Pessoal, é um absurdo o que estão fazendo. Alexandre de Moraes, é um absurdo o que o senhor fez agora. Logo, dois dias antes da eleição, tentar sujar o meu nome com corrupção não vai pegar. Eu tenho todos os documentos provando tudo o que eu estou falando. Agora, vocês levaram 72 mil reais de uma senhora de 73 anos que passou a vida inteira economizando esse dinheiro. Pelo amor de Deus, que covardia. E ir na casa das pessoas, perguntar se tem postado contra Alexandre de Moraes, se tem postado alguma coisa, se tem raiva do STF. Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Olha, senadores, façam alguma coisa. Nós, deputados federais, não podemos agir contra essa ditadura. Está na hora dos senhores, senadores, botarem um ponto final nisso. Isso está insustentável. Pacheco, pelo amor de Deus. Um parlamentar eleito está recebendo a Polícia Federal por narrativas absurdas. Não tem como não ficar indignado. Simplesmente, não tem como não ficar indignado. Bom, o meu advogado acabou de me informar um detalhe interessante. A Operação Mãe, que desencadeou essas outras e busca apreensão na minha casa hoje, que começou com o João Paulo, que foi preso porque ele estava no 8 de janeiro, só que depois do 8 de janeiro ele trabalhou para mim, eles estão alegando que eu financei o 8 de janeiro depois. Foi aberto no dia 15 de abril. Nós estamos tentando a habilitação dos meus advogados nesse inquérito. Desde 15 de abril está sendo negado. Negado. Alexandre de Moraes tem negado que a gente possa ter acesso a esse inquérito que foi aberto contra mim, como se eu estivesse financiado o 8 de janeiro. Presta atenção, vou repetir. Depois que o 8 de janeiro aconteceu. E agora eu estou me acusando de desvio de verba de uma verba que nem sequer foi transferida. Vocês têm noção, imprensa, eu sei que vocês me odeiam, mas vocês têm noção do absurdo que aconteceu hoje? Era isso que eu tinha para falar. Desculpa eu estar mais exaltado, porque é muita indignação ver o que está sendo feito. Eu lá em casa com o meu filho e a Polícia Federal aparecendo. Isso é um absurdo. É um absurdo, se chama Brasil. Onde dizem que vai virar uma Venezuela. Até a próxima, tchau, tchau.